E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi, e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Diversão Offline 2023, especificamente sobre a área de pintura que teremos no evento. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um padrinho pelo padrim.com.br barra Pintando Miniaturas, ou pelo Membros aqui do YouTube. E agora também temos a loja oficial de tintas importadas do Pintando Miniaturas. Todos os links vão estar na descrição. O Diversão Offline é um evento de board games que ocorre anualmente. Esse ano, 2023, ele vai ocorrer no dia 10 e 11 de junho. Vou deixar o link com os horários aqui na descrição pra vocês olharem. A grande novidade desse ano pra gente, que é do hobby de pintura de miniaturas, é que eles vão fazer uma área dedicada à pintura de miniaturas. Eles me chamaram pra organizar essa área, e eu vou trazer pessoas do hobby, vou trazer empresas, vou trazer materiais e muitas outras coisas. Claro que eu não tô trabalhando sozinho, comigo também está trabalhando o Lucas Ferron, além do suporte que eu tô recebendo da própria Diversão Offline, com as minhas ideias malucas, que eles felizmente acataram todas, né, pra gente tentar deixar esse espaço o mais chamativo possível, tanto pra quem tá começando, quanto pra quem já é do hobby. A gente tem que atender esses dois públicos, não só quem nunca ouviu falar, mas também quem já está no hobby. Tem que se sentir acolhido nesse espaço. Como que vai funcionar? Bom, primeiro que o nome do espaço é Espaço de Pintura Smooth 3D. Por quê? Porque a Smooth 3D, que é a patrocinadora aqui do canal também, que faz resinas de excelente qualidade, das quais eu pessoalmente sempre estou usando, está como patrocinador master do espaço. Então é como se fosse um espaço, um oferecimento da Smooth 3D, que vai ter o seu stand ali, e também recebe o nome do espaço completo. Então por isso ele chama Espaço de Pintura Smooth 3D. Mas não terão só eles, teremos stands, teremos atividades, teremos workshops gratuitos e workshops pagos à parte, teremos demonstração de materiais, e eu vou explicar tudo isso, cada ponto desses aí, agora durante o vídeo. Pra facilitar a navegação eu vou fazer uma timeline, então vocês vão ver que a timeline vai estar cortadinha ali, vocês podem clicar se vocês quiserem ver alguma coisa específica pra facilitar a navegação de vocês. Primeiro vamos falar do espaço em si, são 160 metros quadrados, e esse aqui é um render do espaço pra vocês terem uma ideia mais ou menos como vai funcionar. Claro que na realidade pode ser que fique um pouco diferente e não tenha tudo isso de cadeira, ou tenha mesmo tudo isso de cadeira, vai depender um pouco como a gente for montar lá no dia. Mas a ideia é que a gente tenha esse espaço maior, que é a área livre, que as pessoas vão poder ficar ali interagindo, sentar, parar pra pintar se quiserem, conversar, trocar uma ideia, tirar dúvidas no plantão de dúvidas, assistir demonstrações que tiverem ocorrendo ali e tudo isso. Em volta a gente vai ter os estandes que vão ser estandes relacionados ao hobby de pintura de miniaturas, que a gente tem que lembrar que a gente está num evento de board games, então todos os estandes que estão fora dessa área vão estar mais voltados pra questão do board game, war games, RPG. Nessa área específica a gente concentrou as lojas de materiais do hobby, ou que fazem alguns utensílios voltados pro hobby de pintura de miniaturas, ou que fabricam miniaturas, ou que fazem impressão 3D, que normalmente é bastante pintado por nós também, como é o caso da Smooth 3D, e assim por diante. Vamos falar então agora sobre os workshops, como eles vão funcionar. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter basicamente duas categorias de workshops, que são os básicos, que são gratuitos, que vai ocorrer um no sábado e outro no domingo, e esses workshops serão ministrados pelo Felipe e pela Manu, esse básico aí, o horário está aparecendo aí, todos os dados estão aparecendo aí do lado pra vocês verem. As inscrições ainda são possíveis, mas pode ser que elas lotem, né? A gente tá fazendo essa inscrição antecipadamente, porque o workshop é gratuito. Mas saibam que no sábado e domingo é a mesma aula, tá? Não adianta se cadastrar nos dois, se você se cadastrar nos dois, a gente vai deletar o seu cadastro dos dois dias, tá bom? Então cadastre somente em um dos dias, ou sábado ou domingo, o workshop vai ser gratuito, ministrado pelo Felipe e pela Manu, e tanto no sábado quanto no domingo é a mesma coisa. Os materiais também já estarão inclusos no workshop, e esse é um workshop voltado pra quem nunca pintou miniatura, é um workshop básico mesmo, tá? Então se você já pinta, talvez não seja uma boa pra você. Você que tá assistindo o meu canal aqui de pintura, que já segue, já sabe pintar um pouco, talvez pra você já não seja tanto negócio se cadastrar nesse. Mas talvez nos próximos que eu vou falar agora te interesse. Só que eu também preparei workshops um pouco mais avançados pra me aproveitar do fato do Felipe e da Manu serem muito competentes e serem excelentes pintores, né? A gente desenvolveu uma grade também pra que eles pudessem ensinar técnicas um pouco mais avançadas pra quem já sabe pintar miniatura, ou seja, mais pra galera que é o público do canal aqui mesmo. Então no sábado, após o horário dos cursos básicos, a gente vai ter na sequência o curso de OSL e ambientação, ministrado pela Manu. Os dados estão aparecendo aí do lado, eu não vou ficar lendo todos o horário certinho, tá tudo escrito aqui, tá? Pra não ficar repetindo tudo que já tá escrito, vocês podem pausar pra ver os dados aqui. Então ela vai ser ministrada, é um workshop que vai ser pago, tá? O preço vai estar, o link na descrição caso você queira se inscrever. Também tem o link pelo site do evento, o que você preferir ali. E vai estar discriminado o valor de todos esses cursos aí que eu vou falar daqui pra frente, tá? Que é esse primeiro de OSL, que vai ser seguido por um segundo workshop, o horário um pouco mais pra frente aí, que é o do Felipe de Non-Metallic Metal. Os dados do curso estão aparecendo agora aí do lado. Todos esses cursos já estão, antes de eu lançar esse vídeo, eles já estavam sendo divulgados, tá? E estão nas últimas vagas já, porque esses aí foi rápido de acabar, porque é um assunto que o pessoal, são assuntos que o pessoal se interessa muito. Quem pinta miniatura sabe que são assuntos interessantes e difíceis, né? Então quem puder fazer esses workshops vai ter a possibilidade de receber um atendimento personalizado ali. Vai ser uma salinha fechada dos workshops, tá? Não vai ser na área aberta, vai ser na área separada de workshops que vai ter no evento. Seguindo no domingo, a gente começa com o curso básico, e após esse curso básico, a gente vai ter um curso de pele humana, com o Felipe também. Os dados do curso estão aparecendo aí do lado. Todos os cursos, como eu falei já anteriormente, tem o material incluso já. E no final do curso, você vai poder levar a miniatura que você tiver pintado. Todos os cursos, até os básicos, tá bom? Você não vai poder levar os materiais, obviamente, não tá incluso no valor do curso. Mas a miniatura que você pintar, você vai levando pra casa. Depois, se você quiser pintar, continuar a pintura, né? Eu imagino que não dá pra terminar tudo numa tacada só, né? Porque você, às vezes, vai conseguir terminar uma parte, vai deixar uma outra pra levar pra casa. Ou se você quiser sair dos workshops e já ficar na área de pintura livre ali, terminando, pedindo dica pro pessoal que tá ali, também vai ser possível. Então, além de você ter o atendimento personalizado ali no workshop, você vai poder sair depois e ainda tirar dúvida com o pessoal, conversar com as pessoas que vão estar ali, que vai ter uma monitoria. Eu vou falar disso mais pra frente. E o último curso do domingo vai ser o de bases e composição, da Manu, que os dados também estão aparecendo aí do lado. Também já estão com vagas sendo preenchidas, tá? Estão poucas ainda sobrando. Novamente, também, os valores vão estar linkados aí embaixo na descrição. Cada curso ali tem o seu formulário próprio pra você preencher. Você pode fazer mais de um curso? Pode. Quando você quiser, tá livre, não tem limite, tá? Só que esses são pagos, então você vai ter que pagar, né, antecipado pra garantir a sua vaga ali. E no dia, a gente não vai deixar nenhuma. Se sobrar no dia, aí tudo bem, vocês podem deixar pra fazer ali no dia. Se vocês quiserem chegar do nada e perguntar se tem vaga, pode perguntar. Mas a gente não tá separando nenhuma específica, tá? Porque esses, como tem a procura muito alta e são assuntos muito... O pessoal pede muito, né? Então, a gente já tá liberando tudo online mesmo, pra já fechar a turma certinho. E a gente já define a parte de material, tudo certinho, né? Com os patrocinadores também. Novamente, o que eu falar pra vocês, materiais, incluos miniatura, no final do curso, pode levar. Vamos falar, então, dos estandes que teremos lá. Vamos começar, então, com a patrocinadora Master, que é a Smooth 3D. Eles vão trazer muita coisa legal lá. Vão trazer a linha de washes deles. Vão trazer as resinas deles. Eles querem deixar uma impressora ali funcionando também. Se você, por acaso, nunca viu uma impressora funcionando na sua frente, você vai poder ter a oportunidade de ver isso também. A Smooth vai fazer algumas demonstrações ao vivo de material. Se você tem dúvida, fala, pô, como é que funciona o primer da Smooth 3D? Como é que ele é na prática? Eu nunca vi. Então, vai poder chegar lá e ver, testar ali na hora. Os washes, a mesma coisa. E eles prometeram que tem uma surpresa pro dia do evento, que eles vão fazer um lançamento. Não sei o que é, mas acho que vai ser coisa boa. A gente vai ter também a Kimeron Miniaturas, que vai ter miniaturas à venda, sim, lá também. Eles trabalham tanto com as miniaturas de metal, quanto com impressão 3D também. E eles vão estar trazendo essas duas vertentes aí. Tanto as miniaturas de cast de metal, quanto as miniaturas de resina, né? Eles atendem bastante a parte do público de RPG. E eles prometeram trazer alguns cenários também. Então, acho que vai valer a pena você poder ver como que interage a parte dos cenários com as miniaturas e tal. Como que fica montado. Se você tem dúvida, né? Se você quiser adquirir também, vai ter a possibilidade lá. Mas, Atila, e as tintas importadas? Vai ter? Eu quero tinta importada. Teremos tintas importadas, sim. Me perguntaram muito isso. Agora eu vou poder responder de uma maneira decente pras pessoas, que até então eu não podia falar. O que é instalar lá é a Bang Store Tintas. Que é a loja que eu abri em parceria com um amigo meu. Porque a gente queria trazer as marcas por conta. A gente chegou e falou, Ô, GSW, vocês têm como... Não querem mandar os materiais aí pra gente fazer um estande no evento? De algum jeito, assim? Então elas falaram, Não dá, Fio. Só dá se você for representante oficial. Quer ser? Falei, ah, não sei. Deixa eu perguntar pra outra. Scale, tem como? Ih, não dá não. Você tem que ser representante. Falei, tá bom. Então vou ser representante desse negócio. E vou trazer essas paradas. Então foi o que eu decidi, me juntei com um amigo. A gente fez um estoque legal de tintas, né? Já estamos vendendo online. Pra quem, caso não puderem ir no evento, Tem essa vertente online também, né? Assim como a Smooth também tem vendas online, né? Como todas as outras aqui, Meron também. Mas no dia do evento lá, a gente vai estar. Você vai poder retirar sem ter que pagar frete. Pensei, coisa boa. Você chega lá, quero isso, quero isso, quero isso. Não tem frete, não tem nada. Você só chega lá, pega, leva pra casa, tá tudo bem. E a grande novidade que a gente vai ter. Exclusiva no evento, que não vai ter no site, tá? Eu vou vender algumas das minhas miniaturas que eu pintei. Sabe essas que você viu no Instagram, a foto? Que tem um monte de likes? Pois é, essas aí eu vou estar vendendo lá. Algumas, não todas, né? É que também não dá pra carregar muita coisa, né? Carregar miniatura é um negócio meio tenso. Mas vai ter algumas à venda no stand. Vai ter exclusivo no evento, tá? Acabou o evento, não vou vender no site. Não adianta perguntar. Porque eu tenho muito medo de enviar isso pelo correio. Quebrar, dá ruim. Eu não tenho como repor depois. E, enfim, é um prejuízo muito grande se isso acontecer. Então, só quem pegar ao vivo lá, tá? A gente vai ter um jeito... Eu vou colocar um jeito de proteger um pouco a miniatura pra você levar e tal. Mas aí você retira ao vivo lá. Vai ter um selo holográfico do Pintando Miniaturas. E vão estar assinadas as miniaturas, tá? Vai ter até um certificadinho de autenticidade do Pintando Miniaturas. No stand vai ser bem legal também. E, além disso, vai ter demonstrações dos materiais. Como assim, como terão das outras marcas também, né? Como a Smooth vai trazer os materiais deles. Vai ter a Kimeron também. E teremos também o Nerd Brutal. Que também é um patrocinador. Eles são focados em trabalhar com coisas de madeira. Eles fazem bastante mesa de board games. Só que, dessa vez, o que eles vão trazer são móveis específicos pra se guardar tinta. Sabe? Móveis de bancada. Móveis pra guardar tinta. Coisas especificazinhas. Eles precisam guardar pincel e tal. Eles montaram uma linha específica pro hobby de pinturas de miniaturas. E eles vão estar com exclusividade mostrando ali no evento. Se vocês forem no site deles agora, por exemplo, não tem mostrando isso ainda. Porque é uma coisa que vai entrar ali no evento pela primeira vez, né? Imagino que depois eles vão atualizar o site até depois. Mas vai ser bem legal também. Porque é uma coisa que me perguntam também. Como que eu guardo as tintas? Como você faz pra dispor? Pra ficar fácil? Então vai ter essa solução lá também. Então, esses são os patrocinadores confirmados. Teremos mais. Eu vou tentar atualizar depois esse vídeo se precisa. Façam stories, façam os posts, tá? Mas esses são os que estão confirmados. Mas tem pendências ainda, beleza? Vamos falar agora, então, da área livre. Que é essa área maior zona ali, que tem um monte de cadeiras, um monte de mesas. Como que vai funcionar essa área livre? O que que vai acontecer ali durante o dia? Qual que foi a ideia, então, que eu tive? A ideia foi a seguinte. Eu organizei uma coisa que vai se chamar plantão de dúvidas. Então eu chamei pessoas conhecidas da comunidade de pintura de miniaturas para participar do evento e tirar dúvidas do pessoal. Então quem são eles? Eu vou ler aqui pra não esquecer o nome de ninguém, tá? Porque na minha memória é muito fraca. É o André Blu Knight, que já deu cursos e workshops no Diversão Offline em anos passados, tá? Ele estará lá. Teremos o Lucas da Creative Forge, que já ganhou um desafio pintando miniaturas. Já foi medalha há dois anos consecutivos, ele tirou medalhas. Ele já ganhou tanto ouro quanto prata, né? Então o Lucas é um pintor excelente e ele também tem um canal no YouTube. E temos também o Professor Lúcio, que faz entrevistas com pessoas da comunidade de pintura, né? Ele traz bastante gente ali no canal dele. Tem TikTok, tem várias redes sociais, você pode seguir o Professor Lúcio também. Ele também estará lá participando desse plantão de dúvidas. Temos também o Tobias da Forja Pintada, que tem canal no YouTube e tem o Instagram dele também. Ele já postou muitas coisas, já deu bastante workshops também. E temos o Zucca do Zuccaverso, né? Que tem tanto o canal dele, né? Que fala de pintura de miniaturas e RPG, quanto tem também o Instagram. Que ele posta as impressões 3D que ele faz também, que faz as pinturas dele. Além disso, eu trouxe o Renato da Ludic Legion. Ele vai estar lá também. Ele é um excelente pintor de miniaturas. Ele trabalha com uma técnica que é bem rara aqui no Brasil alguém fazer, que é usando tinta óleo. Depois vocês podem olhar o Instagram de todo mundo, tá? Vou deixar marcado aí na descrição. Caso vocês não conhecem, dá uma seguida lá neles. Dá uma força lá pra eles, porque só tem gente boa aí. Bom, eu vou fazer uma grade pra falar mais ou menos dessas atividades que vai ter. Aqui eu vou só listar as atividades, porque depois eu vou ter que organizar isso mais próximo da data do evento. Depois que todo mundo estiver fechado, todos os patrocinadores já souberem o que eles vão querer fazer. O que os monitores vão querer. Por exemplo, o Renato me pediu se ele podia fazer uma demonstração de tinta óleo. Eu falei, putz, legal, vai ser legal. Faz sim. E aí quem estiver ali na hora vai poder ver, tirar as dúvidas direto com ele. Ou a Smooth, que vai querer demonstrar os washes deles, como eles funcionam. Vão comparar ali a resina deles com concorrentes. Vão fazer um monte de coisa ali. Então, cada um vai poder em um horário diferente. Eu vou listar as atividades que foram faladas já. Só que aí os horários e os dias vão ser definidos mais próximos do evento. O teste de materiais, que é um dos itens que eu tava falando, vai ser exatamente como eu mencionei agora há pouco. Vai ter coisas disponíveis ali pra vocês poderem testar. Quero ver como que funciona tal tinta, como que funciona esse negócio de tinta da Scale, da Green Stuff World, como que é os washes da Smooth 3D. Como que fica a impressão da Kimeron, como que são comparado com as de metal, a escala é de que tamanho. É legal você ir pessoalmente, porque aí você tem noção de tamanho, você tem noção de como é a consistência de tinta. Como ela funciona na prática. Vai poder tirar dúvida, caso você tenha. Porque vai ter pessoas mais experientes lá pra tirar essa dúvida de vocês, né. Então eu quero que o espaço fique movimentado o tempo todo, era a minha ideia. E todo mundo que chegar lá vai poder sentar. Falaram, por que sentar? Vou pintar. Nunca tive a oportunidade de pintar. Tá aqui sua chance, não vai ser melhor que isso. Porque você tem gente pra te ajudar, você tem material à sua disposição ali. A Galápagos vai ceder miniaturas pra ficarem ali no espaço, pra as pessoas pintarem miniaturas de board games. Quero ver como é que é uma miniatura de board games comparada com uma de metal, com uma impressão 3D. Como é que é a questão do tamanho, como limpa, rebar. Então tudo isso vai estar lá disponível, né. Galápagos vai ceder várias miniaturas pra gente, então vai ser bem legal. Vocês vão poder testar em muita coisa ali, né, a pintura. Vocês vão poder passar o dia ali. A ideia é que você consiga passar o dia ali se você quiser. Sempre vai ter gente, sempre vai estar acontecendo alguma coisa ali. Vão estar sempre as lojas ali dispostas também a ajudar e vão ter os produtos pra acompanhar lá o pessoal. Putz, gostei desse negócio de pintura. O que eu consigo comprar aqui? Dá pra eu pegar alguma coisinha básica pra começar? E a ideia é que tenha isso. Eu acho que o evento tem que ter isso. Tem que ser principalmente focado em receber as pessoas, em fazê-las pintarem, ver como que é o hobby na prática. Poder testar o material, né, que é uma coisa difícil de fazer aqui no Brasil. Não tem muita oportunidade de ter lojas físicas. A pessoa chega, ela não é como lá fora que a pessoa chega na loja, tem um estoque gigante, né. Ela pode testar algumas coisas. Ah, posso ver na prática, pegar na mão. Isso não tem muito. Então acho que o evento é uma oportunidade muito valiosa da gente poder ter esse contato mais tátil ali. Vai poder testar as coisas na prática e presencialmente. Bom, então eu acho que é isso, pessoal. São esses os itens que eu queria falar. Eu acho que vai ser muito divertido. Como eu falei, é a primeira vez que um evento dessa magnitude vai acontecer no Brasil. Com esse público grande, né. O que tá esperado em termos de público ali nos dois dias. O ano passado foi sete, esse ano eles estão esperando dez. Mas é claro que não só na área de pintura. Vai ter na área do evento inteiro. O evento é muito grande. Ele vai ter muita coisa de board game. Vai ter muita coisa de RPG. A área de protótipo, de testes pra quem tá desenvolvendo board game. E a gente vai ter a nossa vez ali na área de pintura de miniaturas, né. Então quem quiser ir chegar lá pra ver, que tem a curiosidade. Ou quem já pinta. Todos esses públicos a gente tá querendo atender e receber da melhor forma possível, né. E com o suporte necessário, né. Porque pintura de miniatura é um hobby de pessoas que querem certos materiais que não são tão fáceis de achar, né. Como as tintas, por exemplo. Então quis muito poder dar esse suporte, né. Por isso que eu mesmo entrei nesse rolê de loja que eu sinceramente nem queria. Mas eu falei, se eu não fizer, vai ter que ser feito, né. Não vai ter. E quem sabe no ano que vem, a gente mostrando como foi o primeiro ano. Aí a gente consegue trazer mais coisa, diversificar ainda mais. Embora eu ache que esse ano já vai tá bem diversificado, né. E a gente vai conseguir fazer umas coisas bem legais. Então era isso que eu queria falar. Vejo vocês lá. Eu estarei lá. Uns dois dias. Esqueci de falar. Eu vou estar lá os dois dias. Vocês vão poder me encontrar lá. Presenciar. Se quiser falar comigo, estarei lá, tá bom. Na área de pintura. Estarei na Band Store ali próximo também, ajudando. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar lá. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Abração. E até mais! Abraão. Abraão. E até mais! E até mais! E até mais! E até mais!